Houve às 14h33, uma ligação para a central PBX aqui do Fórum de Olinda, informando que teria um artefato explosivo no Fórum de Olinda. Mas pela própria ligação, a pessoa que ligou, do sexo masculino, inclusive já identificamos do local onde houve a ligação, que foi um orelhão, um telefone público aqui da região, já ligou dizendo que tinha algumas dinamites e que ia dinamitar às 16h. Pela própria ligação, a gente já vê o cunho de veracidade, que não tem um nível de veracidade muito baixo da informação. Aí acionamos a primeira equipe de varredura, onde é feita a varredura, para ver se encontra algum objeto estranho dentro do fórum que não foi encontrado esse objeto. E a segunda equipe vem e faz a varredura externa, e em não sendo encontrado nenhum objeto que se possa atrelar a um artefato explosivo, não se faz necessário do acionamento de esquadrão antibomba, da COI e assim por diante. No caso foi um boato? Foi um boato. Foi um boato. O trote, né? Chamamos o trote. Isso ocorre muito, já tivemos vários trotes. Aqui em Olinda ocorre pouco. Ocorre mais no Fórum do Recife, ocorre mais frequência. Após o advento de 11 de setembro, inclusive nós estávamos aqui à época, os seis primeiros meses, aí sim, tivemos 300 e poucos trotes com relação a artefatos explosivos, mas todos na área do Fórum do Recife. E todos eles nós fizemos varredura, tomamos as medidas padrão para esse tipo de ocorrência, e nenhuma delas foi constatada em nenhum artefato explosivo. Todos eles se trataram de trote, mas mesmo assim nós temos que cumprir um padrão de ação com relação à varredura e identificação de objetos que não pertençam à área de trabalho ou à área de convivência aqui dos nossos fóruns usados, assim por diante.